Conectados na TV, hoje dia 18, quinta-feira, olha quem saiu hoje, põe na tela aí, tá vendo a Tati? A Tati contou a história que não tinha nada a ver com a droga, que era só pedra, que ela foi buscar um celular, mas olha, olha onde ela tá ali, toda estilosa, sentada, pra você que tá acompanhando o nosso programa, Conectados na TV, ela tá sentada, ela falou, Marcelo, eu for presa, vou baixar a cadeia, só que o Everaldo, ele vai ficar solto, se ele namorar, e aí ele vai me pagar, só que agora foi o contrário, ele foi embora, e ela tá ali, olha, mostra ali, tá toda, toda escondida, morena, e será se agora ela vai namorar, sem o Everaldo? Será se ela vai pro show da 007? Tá ali, olha, ela tá se preparando ali, toda estilosa, brava. Ah, só uma pergunta que eu vou fazer pra ela, Tati, você falou que a droga não era sua, e hoje você foi liberada, por que foi liberada? Não tem nada a ver com a droga? Eu não, nem com a droga. Foi liberada hoje? Ontem. Foi ontem liberada? Tudo certo, deu. Agora, Tati, só uma pergunta que todo mundo quer saber, você falou se o Everaldo ficasse, arranjasse o namorado, ia pegar pau, agora você tá solta, ele tá preso, e aí, fica como? Eu fico solteira, né? Será? Lógico, né? Não tem nada de namorado? Eu não. Nem paquera? Nem paquera. E se pintar um paquerazinho, um boyzinho, tal, estiloso? Ah, eu não quero nada. Esperar o Everaldo? Lógico, né? Esperar o Everaldo? Esperar. Amor fiel. Amor fiel. Tá certo, aqui ela tá sendo liberada, a Tati, segundo ela, ela é fiel. Ela é fiel ou Santa Manga? É fiel ou não é, Santa Manga? É muita cara de pau, é muita falta de respeito. Tá aí, ó, Santa Manga falando, conectados, a Tati está aqui, tá liberada, e com certeza, agora, o amor está no ar. Conectados na TV, deixando você de casa bem informado. É muita cara de pau, é muita falta de respeito.